E aí pessoal, beleza? Voltamos com o nosso Moemon, já tretamos na graminha, já tretamos na caverna Diglett, em vão, porque a gente precisa do Cut pra poder acessar o Flash, então vamos no SSN, já temos o nosso Ticket, bora, agora vamos tretar com todo mundo, aqui o importante é pegar bastante nível Nessa região aqui nós temos várias pessoas pra encontrar e conseguirmos batalhas, se eu não me engano aqui dentro do navio a gente não consegue usar o Busca Lutas, aquele Versus Seeker que eu chamo Mas tem uma galerinha que dá pra enfrentar, então vamos nessa, vamos tentar fazer um bom condicionamento, um bom treinamento E ganhar um dinheirinho, olha a Sheldr, que bonitinha, é uma estudantezinha, ficou legal Tentacool, vamos ver como é que é o Tentacool também, Pikachu Que bacaninha ficou a Tentacool, será que fica com um chapelão? Deve ficar bem bacaninha Pikachu nível 21, muito bueno, vamos enfrentar o outro O outro marinheiro Mais uma Sheldr, a Sheldr ela é gelo, mas ela não toma dano super efetivo, porque ela também é água Então vamos, aí de arranhão em arranhão a gente foi conseguindo, lembrando que o Charmeleon tá quase, tá quase Lizard Então a gente tá conseguindo nossos objetivos Lembrando pessoal, não esqueça de deixar um joinha no vídeo Muito importante, quem vai dar aquela força Aqui tem os Horsey, o Horsey fica meio de ladinho Vamos botar o Monkey Vamos ganhar uma experiênciazinha também, o Monkey tá ficando meio defasado, né? Se a gente for comparar com os outros Mas ele ainda dá conta do recado Muito bem Fechou, vamos pegar aqui o nosso itemzinho Ether, Ether ele recupera o PP Que é o que a gente gasta pra fazer os ataques Então, bora Tentacool, Tentacool novamente Ele é água e venenoso, né? Ele é meio tenso de conseguir ganhar dele Porque nem uso de planta tem muita vantagem Então tem que ser ataque forte, só isso Não importa o tipo TM44 Os TMs eu, geralmente eu não pego muito TM bom não Eu gosto de pegar eles e vender Ganhar dinheirinho Vem Machop Vamos de brasa A Machop ficou legal Aqui era só um Fechou Aqui deve ser 3 peixinhos Tentacool Arranhão Arranhão fechou Estádio Vamos pegar Um Pikachu Vamos pegar o nivelzinho de Pikachu Sempre bom Usar um Recover da vida Um Shellder O Shellder também vai pro saco com o Pikachu A Shellderzinha Bonitinha Beleza Andar de baixo já foi limpo Aqui é uma treta Na próxima sala A gente consegue já Dormir um pouquinho Descansar a cabeça E recuperar nossos Pokémon Muitos Beleza O Growlite Ih rapaz O Madkarp Bom O Diglett O Dugtreeu Perdão Vasaro Kavar Ah não Esse é o Diglett mesmo Tem um Diglett e um Dugtreeu no time Eu nem queria Vou até Tenho que guardar esse Esse Diglett Fica só com o Dugtreeu na parada Entre os Pokémons Do tipo Elétrico Do próximo ginásio Vai ser uma boa Nidoran Meter braço no Nidoran Agora usar a outra Nidoran É a fêmea O casalzinho Ran O casalzinho Nido Tem uns que não tem nada Tá pessoal Só conversa aqui Vamos pegar Foi próximo Aí aqui tem bastante gente pra tretar Nidoran Maloqueiro Já foi E aqui essa guriazinha também Vamos ver guriazinha A menina Anne Mapidia já foi Nidoran Os Venenosos Eu trato com o Charmeleon mesmo TM31 Veinho de luta Não Só conversa Aqui a partezinha de cima Deixa eu ver Ali embaixo Eu vou tretar com os cozinheiros Mas eu acho que eles não lutam Os cozinheiros Se eu não me engano Eu vou achar Achei uma super bola Vamos ver se tem alguma coisa No lixo Tem umas berries no lixo É isso Aí Muitas berries Acho que nenhum luta O povo aqui tá trabalhando Não tem mais o que fazer Tá tretando com os pokémon dos outros Vamos subir aqui E vamos pro deck E o pessoal que tá pegando sol Tá Só aproveitando a viagem Esse aqui não vai tretar O marinheirinho vai Matchup Já se for o disco voador Tentacoo Vamos ver Pikachu Chá Cara eu adorei a Tentacoo Ficou muito bonitinho Pikachu Já era Nível 22 Na cidade Que tem os ginásios De pokémons de planta Dá pra comprar as pedras Então eu posso comprar Já pedra trovão E evoluir Meu Pikachu Sheldr Já se foi também Charmeleon Já tá quase Nível 33 Quem não tinha pra conversar Já foi Agora é a última sequência De salas Ó Essa aqui é Snorlax Se não me falha a memória Nossa Que legal Ficou o Snorlax Nossa Sou Sou fã Dessas versões aqui Muito bacana Charmeleon 33 É pescador Piscador de ilusões Vou Goldin Vou usar o Pikachu Porque um de aquático Tipo aquático É a hora perfeita Para o Pikachu Pegar uma experiência Ó Falando em Pikachu Já se foi o disco voador Beleza Pós estrelar Próxima salinha Se vier aí não tem nada Se vier aí também não tem nada Ele falou do cortar Cortar eu vou aprender Assim que eu salvar O capitão aqui do navio É o Pikachu Para não ficar estático Vou lançar o Brazas Vamos poupar item E desgastar o mínimo possível A rainha no Growlite O nosso amigo Também já está Nosso amigo Também já está por aqui Então Depois dessas lutas Aqui Vou recuperar meus Bonecarinho Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Acho que essa aqui é a última salinha Vou tentar com a salinha Duas salinhas Sem fundamento Dois meus salinha Cansado Dormir Beleza Foi Agora vamos atrás do capitão Junto do capitão Está ali o Nosso amigo Agora a gente trata com ele Bora Chega aí Pidioto Nossa Pidioto ficou legal Charmeleon Já detonou geral War Toro Bem tranquilo Contra o Pikachu Primeira coisa 1 do Trovão Só para garante A gente vai de Choque do Trovão Nossa Foi muito bom Crítico também Pikachu nível 23 Hatgate A resposta do Hatgate É o Monkey A Hatgate ficou legal A Monkey pegou Cadabra O Cadabra O Cadabra é meio estranho O Abra O Diário é meio cabeçudinho O Cadabra aqui Também ficou legal Eu vou trocar Só para pegar uma experiência Com o meu Monkey Porque ele está fraquinho O Bufetão Aqui nível 31 Cara Duggy Thrill Nesse momento É muito bom Pokémon de terra Muito bom Não sei se futuramente Vou continuar usando Mas Vamos lá Aqui está o Capetão Ai meu Deus Que difícil de acertar Aí Agora vai Massagei as costas Do Capetão E ganhei o Cortar Agora ganhamos o Cortar A nossa missão Aqui no SSN Está concluída Dá para dormir Mais um sono Ainda não Eita Fiquei preso Aí Dormi mais um soninho Agora saiu O barco Foi embora E vamos Pegar o Flash Vamos atravessar novamente A caverna Dos Duggy Thrill E dos Diglets Que para mim É tensa Porque meus Pokémon Têm desvantagem Mas o Charmin Agora já está Está um pouquinho Mais roubado Ele aguenta Agora um pouquinho Ele está no nível 33 Já dá para a gente Fazer um Hit Kill E parar de morrer Nível 34 Lança Chamas Agora vai Ah vocês estão ralados Cara eu vou Eu vou trocar o Brazos Não tem porque eu ficar E vamos nessa Eu perco ataques Mas olha a força Lança Chamas O melhor ataque dele Esse aqui vai nos acompanhar Até o final Então agora não tem erro Agora é Hit Kill Até atravessar a caverna Quer dizer Se vier um Duggy Thrill Pode ser que não Mas O importante é ter confiança Que vai vir só Diglet Foi Ah eu tenho que ensinar O Cut para alguém Tem esse detalhe ainda Hernando Burro Vamos ensinar o Cut Cara o Diglet aprende O Diglet vai ficar aí Só para aprender Eu cortar mesmo Eu não quero gastar No Duggy Thrill ainda Então o Diglet Fica aí por enquanto Até eu pensar Mais alguém Que possa aprender Fechou Vou cortar Vamos devagarinho Para não cair muito Aí É tudo que eu quero Rapaz De 10 espécies Sim Já tenho 23 Fechou Temos o Flash Eu peguei ele Só para ele ter mesmo Agora Porque não tem porque Eu ensinar para alguém Se eu não me engano Ele aprende Ele tem uma utilidade Só mais para frente No jogo Nas próximas cavernas Então o que eu vou fazer Eu para poder habilitar O buscar itens Eu tenho que ter 30 tipos de Pokémon Faltam 7 Matemática está boa Duggy Thrill Me lasca aí Será que eu fujo? Ah não consigo fingir Lançar chamas então Ah lançar chamas é roubado Aí sim rapaz Então o que nós vamos fazer Vamos catar os evoluíveis Vamos tocar a ficha neles Quando a gente está Com o jogo acelerado A gente consegue Um resultado Bem melhor E vamos matar Essa charada aqui Completando 30 Pokémon Na nossa Pokédex Vamos descer Evolui Por exemplo Nos Caterpinos O Widow As Butterfree Tudo mais Rapidinho a gente consegue Aumentar Nossa Pokédex O Magikarp Por exemplo Eu vou tirar aqui Porque ele não evolui Tão cedo Ele demora muito Para evoluir Vamos desacelerar Um pouquinho Só para guardar Os Pokémon Deixar o Charmele Aqui Vou guardar o Monkey Vou guardar o Pikachu Vou guardar o Duggy Thrill Vou guardar o Magikarp Vou guardar o Diglett E vamos retirar Quem é evoluível Aqui O Caterpia Eu já tenho o Metapode Então vou pegar o Metapode O Widow O Widow A Kakuna Eu tenho a Kakuna E tenho o Widow A Kakuna também Já virou Já virou Já virou Verá 25 O Pidge Também Eu posso evoluir Mais rápido O Zubat Eu não sei O Hypno Eu não sei O Odish O Odish Também O Eikens Demora O Rata O Nidorino Se não me engano É nível 16 Fechou Então vamos sair agora Tirou a pressão No box Não Vamos sair agora Vamos Fazer Um Masmo Treta Vamos lá Primeira coisa Vamos trocar Metapode O Versus Seeker Já está habilitado Alguém quis Beleza Alguém vai treta comigo Metapode Quando eu pedi Outro nível 21 Então a gente Troca Bota o Charmeleon E patrola ele Ah Sério Vai Charmeleon Ah meu Deus Vai Charmeleon Ah meu Deus Vai ficar me tirando Vai Charmeleon Ah meu Deus Está de sacaneira Vai Charmeleon Aê Agora todo mundo Ganhou um ranho De experiência Pede outro Metapode Vamos lá Pede outro De novo Para de fazer Aquele ataque Ah meu Deus Está me trolando Aê Já se foi Descovador Metapode Pede 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 Agora vai vir Pede Metapode Pokémon Charmeleon Não vai fazer Aquele ataque De novo Não E aí Agora sim Nenhum evoluiu ainda Vamos lá Estamos Brotando Para o nível 27 Pokémon Nível 27 Não Nível 35 Para o Charmander Charmeleon Oh rapaz Beleza Metapode Nível 8 Beleza Aqui eu consegui Dois Para enfrentar De novo Vamos lá Nidoran Charmeleon Deu conta Vai Metapode Nessas horas É bom Nidoran Vai dar bastante Nessas horas É bom Aqueles Hacks De De Harikens Não que eu goste De Hacks Tá pessoal É muito feio Usar Hacks Lá Charmeleon Nossas chamas Etapa de nível 10 Um já foi Esse já evolui Zubat Vai Kakuna Vai Kakuna Troca Para o Charmeleon De novo Zubat Não é um adversário Grande coisa Mas já Metapode Evolui Para A Butterfree É muito Bonitinha Foi muito Bem feito Beleza Butterfree Já pode ser Arquivado Também Vamos fazer Aqui Vamos trocar Butterfree Vamos botar O Kakuna Fechou Kakuna Kakuna Matata Querendo dizer Kakuna Matata Assim vai Entender Seus problemas Você vai Entender Aqui tem Três Alguém quis Aí vem Ground Light Ground Light Eu queria que Mais gente Pegasse Para poder Pegar umas Experiências Mais rápido Aí Kakuna Nível 7 Volpex Kakuna Charmeleon A Volpex ficou Muito bonitinha Também A 910 Deve ficar Bem bacana Kakuna Nível 8 Fechou Aqui tem Aqui tem Vou catar Três Deixa eu ver Já deu Opa Acho que os Três Ficou Bora Magnamite Perfeito Aqui tem Um Acho que tem O Magneton Depois Beleza Vamos trocar Para o Charmeleon Charmeleon Magneton Kakuna Agora Nível 10 É com certeza Mais uma Para a coleção Vamos ficar Com 25 Aí Bedrill Vem Bem tranquilo Nossa Bedrill Ficou Muito Legal Também Vamos trocar Trocar De Pokémon Novamente Vamos botar Quem deve Evoluir Primeiro Aqui Deve ser O Odish Chega E vem Cara O Odish Acho que Pena que Ele não Ganha Sozinho Nesses bonecos Que Ele não Tem Ah Para tomar Banho Para não dizer Outra coisa Odish Contra Odish Nível 18 Nível 18 Ele já deve Evoluir Para o Gloom Vai E o outro Bonequinho Está pulando Que nem O louco Deve ter Dado certo E can Selvagem Não me Interessa Mas vamos Matar Experiência 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 Bora Pokémon Nidorão Charmilho Bom Eu já não Fico Envenenado Porque eu Estou Paralisado Nidorino Odish Opa Odish Está com Cara de Maloqueiro Não Nidorino Que tem Cara de Maloqueiro Odish Nível 15 Eu acho Nível Nível Ele já Deve Evoluir Eu fico Com 26 Mas ainda Vai faltar 4 Vamos Tentar Bater Esses 30 Logo Para Termos Acesso Ao Busca Itens Acho Que Nesse Ginásio Eu ainda Não Vou Conseguir Então Vou Fazer O Seguinte Eu vou Fazer Uma Força Aqui Para Evoluir Esse Odish E o Restante Da Desenvolução Fica Para O Próximo Vídeo Acho Que Agora Eu Consegui Enfrentar Os Três Eu Acho Que Eu Vou Evoluir O Charmilion Mais Rápido Que O Odish Bora Meter Bronco Aqui Olha Se Eu Evoluir Se Eu Conseguir Meu Charizard Agora Já Estou Face Acho Que Vai Demorar Um Pouquinho Mas Acho Que Minhas Expectativas Não Serão Supridas Nesse Vídeo Vou Enfrentar Esse Louquinho Aqui E Finalizar Esses Caras Aqui Porque Vocês Deem Ficar Mas Fernando Por que Tu Grava Assim Correndo Sem Tempo É Que Assim Pessoal Eu Aproveito O Horário De Almoço Da Escola Então Agora Os Professores Já Estão Todos Se Coçando Vindo Para Cá Faltar Um Minuto Para Começar A Aula E Eu Estou Aqui Jogando Pokémon Para Me Interter Vocês Então Odish Nível 17 Mais Um Nível Acho Que Odish Conseguiria Vamos Trocar Novamente Aqui Charmílio Será Que Eu Tenho Marra de Quente Pelo menos Para Odish Ficaria Completo Vou Ficar Devendo Pessoal No próximo Video Vou Forçar Os 30 Pokémons Na Pokédex E Vou Enfrentar O Ginásio De Vermilho Essa Vez Conseguimos Fazer Todas As Batalhas Do SSN Pegamos O Cut Pegamos O Flash E Era Isso Por Hoje Espero que vocês tenham Curtido Muito Obrigado Desculpa qualquer Coisa E Até Próximo 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 Próximo